Olá, vamos tabelar direto com os destaques de hoje. Hoje é dia de revista da semana. Panteras de Linhares já estão entre os 25 melhores do Brasil, entre 153 participantes do Salão Oval no futebol americano. Depois de empate em casa contra a Desportivo Linhares quer que o Tapetão faça justiça para voltar ao G4. O Rio Branco ainda comemora vitória fora de casa e classificação inédita para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. E os cariocas no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Depois da vitória sobre Garotos do Fluminense, o Flamengo pega em balo rumo a Libertadores. Gente, nós vamos só ali aproveitar as ofertas da H&S. Pote lá com o Eucione, com o Edson Magrôn, com o Luiz Cacheiro, toda a galera lá. E já voltamos daqui a pouquinho. Corra! Não perca não, hein? É hora da revista da semana que passou. Foi um final de semana assim esticado com a quarta etapa estadual de surf em regência. O destaque linharense ficou por conta do atleta Wenderson Pessoat, que chegou ali na metade do caminho na luta pela primeira colocação da competição. Agora, na categoria profissional, atletas que participam do circuito de acesso para a categoria mundial conquistaram as primeiras colocações. Vamos conferir aí? Primeiro lugar para Rodrigo Cardoso, ela é de Jacaraípe. Segundo, Christian Kemerson, da Grande Vitória. E o terceiro, Rafael Teixeira, da Grande Vitória. Bem, o presidente da Associação de Surf de Linhares, Rodrigo Venturini, informou que 100 atletas participaram da competição. Foi um sucesso de público e de altas ondas também, lá no Altas Ondas, viu? Bom, daqui a pouco nós vamos tabelar? Já vamos tabelar logo agora? Vamos direto ao assunto? Vamos tabelar logo, né? Vamos tabelar logo aqui com a Detinha Zigoni, que é Relações Públicas do Linhares Panthers, sobre o crescimento do representante do futebol americano daqui para o Estado e o Brasil. Tá bom? Bem, vamos parar por aí, ô Jardes. Só para mim conferir aqui que o Linhares Panthers são algo em torno de 220 equipes de futebol americano no Brasil. 153 são equipes reconhecidas e destas 153, Linhares está na 25ª colocação com o Linhares Panthers. E a Detinha Zigoni está aqui conosco. Tudo bem, Detinha? Pode falar aqui pertinho do microfone. Tudo ótimo, Altemar. Boa tarde a todos. Isso. Agora, Detinha, como é que funciona aí? Qual é o critério de avaliação para que o Linhares fique, por exemplo, nessa 25ª colocação? Pedimos a todos que continuem curtindo, compartilhando nossa página do time do Linhares Panthers, né? Que é onde o Salão Oval faz essa avaliação, né? Para saber qual posição que nós estamos e pretendemos chegar o mês que vem, no próximo mês, mais bem colocado. É quase aí um recall de lembrança, né? Isso, isso mesmo. E aí, 25ª e o Linhares Panthers é uma equipe tão nova, né? É uma equipe nova, né? Por a gente ter somente um ano, né? Fizemos agora em agosto, né? Aniversariamos agora em agosto. E a gente está crescendo aos poucos, Altemar. Bom, com um reconhecimento tão grande aí, o que está faltando para que o Linhares Panthers participe de uma competição nacional? É isso aqui, ó? Din, din, Altemar. Din, din. É que agora a gente, o Linhares Panthers hoje conta, né? Com o Head Coach, né? Norte-americano, que está treinando o nosso time, que é o Rex. O Linhares Panthers tem crescido muito. E a Bola Oval hoje está desenvolvendo muito bem no Brasil. Hoje os estádios, quando estão tendo jogos aqui, por exemplo, no Brasil, estão tendo média de público de 2 mil a 3 mil pessoas por jogos. Você imagina isso, né? Para um time novo que está começando agora. Pois é, você vê imagens aí, então, do Linhares Panthers. Está bem na foto, então, entre os 25 primeiros colocados aí nessa lembrança do Salão Oval. E aí, quais são os novos planos? A seletiva agora é periódica, né? É, a seletiva está sendo todos os sábados, né? Às 13h30, no CT do Linhares. E agora nós vamos ter um jogo, né? Vai ser um jogo treino. Linhares Panthers versus Rio Branco no dia 4 do 10. E, melhor falando, né? No dia 3 do 10, vamos ter em Linhares o Rio Branco versus Botafogo para movimentar a nossa cidade. São duas equipes, de repente, podem estar até atrás do Linhares aí, nesse ranking, mas que são equipes mais fortes hoje, né? Isso, são as 16 melhores do Brasil que estão jogando o torneio Totidale hoje, né? E a gente trouxemos para o Linhares o torneio Totidale, que vai ser o jogo do Rio Branco versus Botafogo no dia 3 de outubro. Você falava agora há pouco também, lá no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura, sobre novas contratações. Vem bomba por aí? Vem, vem sim. Inclusive, a gente já está conosco, né? Que é o Daniel Oliveira, que é o nosso center, né? E o Irving... Center é aquele que lança a bola. Lança a bola para o QB, né? Que é o quarterback. Isso. E o nosso QB, que é o... Hoje nós temos o Ramapinelli, que é o nosso QB. E trouxemos, estamos trazendo o Irving, que está jogando tritões hoje e vai estar conosco a partir do mês... Irving de quê? Irving Vieira. Vieira. É, a partir do mês que vem ele vai estar conosco. É parente seu, Datinho? Não, não, né? Não. Só tem o sobrenome, isso, tenho. Mas é só... Pois é, rapaz. Então são novas contratações aí. Agora, Datinho, e as mulheres, as meninas? A gente tem visto muitos homens, o número já é grande, mais de 50, né? Já, isso. E as meninas, o que está faltando aí para atrair mais essa garotada, essas meninas, essa meninada? Está faltando garra, força e coragem da mulherada para ser uma Panthers. Aham. Quer dizer, elas gostam, ficam vendo, mas às vezes não estão com coragem. Mas está aqui que ele não está tendo aquela coragem, né? E hoje, para ser um Panthers, você precisa de ter garra, determinação e força. Isso. E vamos lá. Então, quer dizer que sábado agora, quem quiser comparecer lá para participar de uma seletiva, sem problemas. Sem problemas. Pode comparecer a partir das 13h30, né? Com roupas leves, de chuteira, no CT do Linhares. Está bom. É nesse local aí que você está vendo aí nas imagens, com esses atletas aí, participando desse treino. Você pode chegar aí e observar como é esse treino. Vale também para meninas, para mulheres. Não é problema nenhum. Há muito espaço. Olha lá. Às vezes não é só força, não. É jeito, né? Não é só força, não. Olha lá o Guilherme lá. É lá do The Gust. Fogão a lenha. Está comendo bem, homem. Meu Deus do céu. Está certo. Zigone está ali, que é o 5-5. Está rapaziada aí, ó. Esse dia eu estava vendo aí. Está legal? Então, está bom. Mais um detalhe importante, Detinha, sobre o nosso futebol americano, com essas comemorações aí por estar entre os 25 mais lembrados aqui de todo o Brasil. A gente queria contar, né? Colaboração dos empresários de Linhares, para que pudessem apoiar um pouco o futebol americano, né? Que é um time novo no nosso estado, né? A gente representa hoje a cidade de Linhares e todo o norte, Capixaba, né? E pedir os empresários para ir ao CT do Linhares, conhecer os atletas, conhecer um pouco mais sobre o esporte, né? E está divulgando junto com a gente o esporte. A gente vai direto às agências de publicidade, que tem os seus clientes. Isso. E possam se interessar por esse produto aí, Linhares Panta. Só para terminar, esse jogo Rio Branco e Botafogo aqui em Linhares ainda não tem um local definido, né? A gente vai estar definindo essa semana ainda, tá? Mas 99% para ser no SESI em Linhares. Isso. Então está legal. Valeu, Detinha. Obrigado. Aquele abraço. Então tá bom. Gente, e o Linhares Futebol Clube depende da justiça desportiva e continuar sem perder para poder voltar ao G4. No último sábado, empatou com a Desportiva, que saiu na frente com gol de Tatá, né? O Zé Augusto empatou para o Linhares. Mais uma vez, o destaque do jogo foi ele que está aqui do meu lado, Adriel. Oh, grande Adriel. Só que é o de Ozeias, Adriel. Você é o filho mais velho de Ozeias? Não, não, não. Não, não. Então tem nada a ver. O pai é Adalto. Parece, parece. O filho mais velho do Adalto. Não, mas é outro Adalto. É outro Adalto. É Adalto presidente, não. É Adalto presidente, não. É, mas só que não é Adalto presidente, não. É outro Adalto. É, grande Adalto. Olha, mesmo sentindo a virilha, Adriel e o técnico Gustavo Breda falaram sobre o jogo. Num Linhares sem estrutura e com o jogador Giovanni Toul só se apresentando nos vestiários quando acabou entrando no jogo. Vamos lá, o bate-papo. Sem dúvida, a gente estava jogando em casa, né, Altemar? Então, o que a gente desejava nesse jogo aqui era conquistar os três pontos. Mas pela importância que tinha esse jogo, era muito desejar esses três pontos. Mas o jogo foi bastante complicado, né? E saímos atrás do placar e fomos buscar. E aí, destaque do jogo mais uma vez, mesmo com o problema na virilha, como é que foi essa semana? Bastante complicada. Não treinei essa semana, né? Me tratei em casa para mim jogar esse jogo. Vou conversar com o Adalto essa semana para que ele consiga uma fisioterapia para mim essa semana para que eu possa jogar no sábado contra o Victor. Diante dessa função, como você falou, foi sim um bom resultado. A gente teve dificuldade para armar o time durante a semana aí. Ficou claro no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente foi bastante inferior. Mas depois das modificações que foram feitas, ainda no primeiro tempo, o Neal se encontrou na partida. No segundo tempo a gente dominou o jogo todo aí, conseguimos o empate. Mas é concorrente direto. A gente sabia da importância dos três pontos jogando em casa. Os três pontos não veio. E a gente sabe que vai ter que buscar esses três pontos contra a vitória. Você acha que a Desportiva perde o histórico da federação aí? Você acha que ela vai brigar mesmo para a Desportiva perder esses seis pontos? Bom, essa é a cobrança que eu estou tendo com o presidente Adalto. Eu acho que isso tem que partir dele. Ele tem que ir atrás disso porque eu tenho a certeza que se for julgado no STJD vai perder os pontos. Então a minha esperança é que eles percam os pontos porque se está irregular, a lei tem que ser... Rapaz, olha aqui para mim, sem dinheiro, o Linhares anda com estrutura de futebol amador. O Giovanni Tol se apresentou só nos vestiários no último sábado, quando o técnico Breda soube que ele estava regularizado. Quer dizer, faltou comunicação. O técnico não sabia que tinha um jogador à disposição. Então ele queimou uma substituição porque colocou o garoto Jones improvisado lá na ala direita. Aí o Jones foi para o jogo e depois foi substituído, entrando o Giovanni Tol. Não pode, não pode. Bom, já o presidente Adalto Meneguzzi acredita que a Desportiva vai perder seis pontos recuperados na Justiça Desportiva aqui do Estado, só que lá no Tribunal do Rio de Janeiro. É isso, Adalto? Veja bem, eles perderam os pontos na primeira instância, perderam seis pontos, eles recorreram para a segunda instância, recuperaram os pontos e agora a Federação encaminhou para o Supremo Tribunal da Justiça Desportiva, que é do Rio de Janeiro. Então, com certeza, eles vão perder os pontos porque o que aconteceu é até jurisprudência isso, ou seja, aconteceu casos assim no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina, inclusive o Joinville perdeu o campeonato por esse motivo. Então, com certeza, eles vão perder os pontos. Então, hoje eu considero o Linhares no G4, já com um passo aí no quadrangular final. O técnico Breda, Adalto, ele reclamou que se o time tivesse treinado adequadamente, alguns jogadores chegaram de última hora, como o Toy e tudo mais, o Linhares poderia ter até vencido e está bem melhor nessa competição. Como é que está essa questão em parcerias, questões estruturais para serem resolvidas? Ô, Teman, é o problema financeiro, que a gente bate nisso, realmente não é fácil, vocês sabem disso, fazer futebol é realmente muito caro, mas na medida do possível nós estamos indo, estamos levando, acho que está de parabéns o grupo pelo sucesso que estamos tendo aí, pelo apoio financeiro que estamos tendo, acho que o time está muito bem no campeonato, é um grupo unido, o Breda está fazendo um excelente trabalho, são jogadores já que de qualidade, conhecem, eles vestem a camisa com amor, são 100% da cidade, então acho que a gente prioriza isso, então a gente sabe que as dificuldades têm, mas as coisas vão melhorar, sempre melhorou, e tenho fé que daqui pra frente a gente vai ter um pouquinho mais de apoio, já avisando o Caprichaba do ano que vem, a preparação, e o Linhares não vai parar, e com certeza a gente vai fazer, quem sabe ainda, né, Otomar, conseguir essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Gente, é bom lembrar que o Linhares, no próximo domingo, vai entrar, comentar o Vitória, lá no estádio Salvador Costa, casa do adversário, por mais uma rodada deste retorno da Copa Espírito Santo, tá? Vamos torcer pelo Linhares. E o Rio Branco comemora a classificação inédita para as oitavas de final da Copa, do Campeonato Brasileiro da Série D, depois da Vitória, fora de casa, sobre o comercial, no último final de semana, um a zero, o gol foi de pênalti, do Gordinho, Diego Neves, né, ele tá lutando contra a balança, mas sempre faz seus golzinhos aí. Agora, o Rio Branco, dos Linhareses, Murilo, Ratinho e William, vai lutar pelo primeiro lugar do Grupo 5, contra Caldense, no estádio Cleber Andrade, ou seja, em casa. A vitória é muito importante, pois na próxima fase, que é um mata-mata, quem vencer, ganha o direito de fazer a segunda partida em casa. Vão restar 16 equipes. Legal. Bom, agora os cariocas no Campeonato Brasileiro. Com o Vasco lá no fundinho do poço e o Fluminense cheio de desfalques, o Flamengo embala e sonha com a Libertadores, é um sonho bem possível, já está bem próximo do G4 também. No último domingo, o Rubro Negro venceu o Fluminense por 3 a 1. Então, o Fluminense reclama que o primeiro gol, que foi regular realmente, prejudicou muito sua jovem equipe. Vamos conferir os gols aí? Flamengo 3 a 1 contra o Fluminense. Primeiro gol aí, o Alas se ajeita a bola com a mão, Emerson, um shake, vai lá e completa para o fundo das redes. Será que dá para ver essa imagem aí de um plano mais fechado aí, rapaz? Porque, ó, aí vem o segundo gol do Flamengo. Que passe do Pará, hein? Metido de bola entre os zagueiros para o jovem Kaique. Veio lá da Série C do ABC, ele já tinha começado no Flamengo. Aí o pênalti para o Fluminense. Jean bate com categoria, né? Deu aquela paradinha e colocou no fundo das redes. Aí o gol do Flamengo mostra o posicionamento errado da defesa do Fluminense, né? Olha bem. Só tem um jogador do Flamengo. Aí a bola foi lá para a direita e ficaram olhando a bola. Isso é o mal da maioria dos setores defensivos aqui do futebol brasileiro. Os jogadores ficam olhando a bola e esquecem o posicionamento do adversário. Aí o Cruzeiro para cima do Figueirense. Pimba! Porrada, hein, rapaz? O William, ele fez quatro gols nesse jogo, hein? O William, ele pediu até duas músicas aí para um programa em rede nacional aí, rapaz. Tanto gol que o homem fez. Aí, ó. O Jardel resolveu colocar um monte de gol aí. Eu queria só dos cariocas e colocou lá de um monte de gente. Mas que povo dó de gol, né? Olha lá, olha a torcida dela, que bonita. Cruzeiro se recuperando aos poucos dentro do campeonato brasileiro. Por quê? Porque tem time. Tem mais pés de reposição. Começou mal. Ao contrário do Vasco, né? Que não tinha esse elenco com uma certa qualidade. Olha aí. Outro gol, né? Do William. O bigode grosso, rapaz. De peixinho. O William, bigode grosso, né? Aí o Figueirense desconta. Outro gol bonito, né? Percepção do jogador, antevendo aí que o goleiro poderia rebater. Os zagueiros também só olhando. Não antevendo que o atacante poderia completar a jogada, né? Para tentar interceptar. Cruzeiro faria mais um. 5x1. 5x1. Para o Cruzeiro. Em cima do Figueirense. Beleza, meu amigo. Aí, Vasco 1, Atlético 2. Olha como é que está fácil. Pênalti. Para o Atlético Mineiro. Foi pênalti. Vamos conferir ali. A jogada. Vai marcar. Pimba. Foi, foi. Claríssimo o pênalti, né? Tem. Lucas Prato. Sempre ele. Foi lá. Bola no canto. Goleiro no outro. Aí. Olha a jogada. Golaço, né, rapaz? Bácula. Perna esquerda na bola. Ele pega muito bem. De curva tirando do goleiro. Depois, como é que o Vasco reagiu? E comemora, hein, Vascaínos. O Vasco fez um gol. Pênalti. Deu um empurrãozinho ali ao zagueiro, né? Não foi. Se fosse no ombro, seria tronco. Tudo bem. Mas ele foi nas costas, né? Aí, Nenê fez esse gol de vapor de comemorar, torcedor vascaíno, né? É, rapaz. E vem a série de gozações. Vou colocar o óculos aqui para me lembrar das gozações. Ih, atenção. Tem coisa séria aqui. Ih. Pessoal do setor de polícia está chamando o Zézio aí. O que é isso? Caso de polícia. Cidadão agrediu a mulher ontem. Aí a polícia foi investigar e descobriu que ele é vascaíno. E sua mulher comprou no Liquida Linhares uma blusa. Tomara que caia. Aí o cara, ó, agrediu a mulher. É brincadeira, é brincadeira, viu, gente? A direção do Ives também entrou no Tribunal de Justiça Esportiva da CBF, né? Um recurso contra o Vasco. Porque o Ives é considerado o pior time do Brasil. E o Vasco está querendo tirar esse título do Ives aí na marra. Não pode. O Ives está na bronca aí com os vascaínos. Gente, o caso do Wallace do Flamengo, você viu ali, Adriel? Que o Wallace, ele coloca a mão, né? A bola vem e ele ajeita para o... Aí depois o repórter vai lá e aí? Não, eu nem vi o lance. Poxa. Hoje ele já olhou a imagem e admitiu que a bola, tudo indica que realmente bateu na minha mão. Pera aí, gente. Mas tem esse jogador honesto aí, ó. Lá do Paraguai, olha lá. Pimba. Ele coloca a mão na bola. Aí o árbitro acha que foi o zagueiro e marca pênalti. Né? E ainda dá cartão amarelo ao goleiro por reclamação. Aí ele fala, conversa com o jogador, conversa com o honesto. Chame o honesto. Se fosse o Wallace, ia negar, né? Mas aí, olha o jogador aí, ó. Aí o jogador fala, não. Fui eu que coloquei a mão na bola, seu atro. Aí, ele manda. Olha lá, veja bem, ó. Ele coloca a mão na bola. Olha o atacante, olha a mão esquerdinha dele, ó. Olha lá, ó. Pim, 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 pim. Olha lá, ó. Ele deu a... Ele tentou jogar pro gol. Aí tocou com a mão na bola. E o árbitro achou que aquela bola era do zagueiro. É. Por isso que tem que ter recurso eletrônico no futebol. Porque o ser humano não vê tudo. E outro detalhe, às vezes o árbitro pode ser tendencioso também. Olha aí o honesto aí. Parabéns, viu? Parabéns, ó. Eliminou o cartão do goleiro. É isso aí, gente. O Wallace deveria ter falado, olha, eu levantei com a mão aberta e a bola bateu. Aí tudo bem, era mais orar. Agora ele dizer que nem viu a bola bater na sua mão. É brincadeira, né? Então, honestidade acima de tudo. Bem, gente, logo mais às 19 horas, no Sim Notícias, nós vamos dar uma geral na tabela de classificação da competição, né? E também, a partir de amanhã no Sim Notícias, a gente dá alguns resultados do nosso esporte amador. Agora a comunicação tá lá com o homem que é ligado ao setor de... Já tá uma confusão lá com o Pompermar, é aquele que prometeu que ia ajudar a regularizar as escolinhas de Linhares, não deu em nada, mas... Tudo bem, deixa pra lá. O certo era ter uma pessoa da comunicação, um jornalista lá, ali nesse setor do poder público, pra ter esse contato com a imprensa. Bom, já falamos aqui sobre o futebol americano, comemoramos aqui o feito do Linhares Panthers, Panthers super reconhecido agora em todo o Brasil e bola pra frente, meu amigo! Então vamos lá, daqui a pouco de volta, pra encerrar. Muito bem, gente, o Linhares vai jogar no próximo final de semana. Tá previsto pra domingo o jogo contra o Vitória lá no Salvador da Costa. O Linhares passa por problemas, né? Jogadores precisam que você faça a sua parte também. Eles merecem, não merecem? Adquira uma camisa do Linhares Tivó Clube oficial, personalizada, que homenageia o torcedor. O benefício que você tem vale R$240,00, porque você adquire a camisa por R$150,00, mas ganha seis ingressos com direito acompanhante. E aí você ganha algo em torno de R$240,00, paga R$150,00. Vamos ajudar, né? Porque com esse dinheiro, aí o clube paga os jogadores. No momento, sem parceiros, sem esse dindinho, o Linhares tem dificuldades. O time não tem treinado. O técnico Breda acabou soltando o verbo em entrevista para a equipe da Rádio Cultura. No último sábado, dizendo, olha, se treinamos duas vezes foi muito. Eu não sabia que o TOL estava disposto, senão eu teria posicionado o time de forma diferente. E o TOL, Adriel? O TOL, ele entrou bem no jogo, né? Entrou, junto com ele, com o Léo também, entrou bem, né? O Léo, a partir de quando esses jogadores entraram, nosso time teve outra cara no segundo tempo, né? Então, por isso, nós conseguimos impor um ritmo muito forte no segundo tempo. E por pouco, nós não conseguimos uma virada, né, Altemar? Pois é, quer dizer, o Linhares está bem próximo aí de ficar no G4, só depende dele, né? Sim, a gente tem esse caso da esportiva aí, né? Que provavelmente vai perder os seis pontos, mas a gente não pode estar preocupado com esse negócio, não. Acredito que a gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo, né? Para a gente conseguir o nosso sonho de classificação. Aqui para nós, porque a gente também, não espalha não, né? Não pode confiar na federação, não, né? Não, é isso que eu estou te falando, né, cara? Não, não pega muito pesado, não, mas eu não queria te punir. O futebol caprichava... Adriel, Adriel é pavio curto? Se eu ficar provocando aqui, ele vai soltar o verbo contra a federação? Não precisa falar contra a federação, deixa que eu fale, deixa que eu fale. Fala só sobre aí, essa questão aí. Não, mas a gente torce que a esportiva perca os seis pontos, porque a gente fica na situação boa na tabela. Mas caso isso não aconteça, a gente só depende da gente para classificar. A gente tem um jogo complicado, já no domingo, contra o Vitória, mas a gente tem que ir para lá para vencer. E logo em seguida tem o Real Noroeste e aí por diante, Altemar. Então, é complicado, entendeu? Nós ali, estamos jogando o Linhares ali, é bastante complicado porque a gente treina pouco. Alguns vão para o treino, outros não. Então, mas enfim, acredito que vai dar certo se não vamos chegar. Tá certo e tem pressão do futebol amador, né? A gente sabe que Adriel é pressionado, outros jogadores são pressionados. Porque o futebol amador, dirigente, paga um din-din à vista, depois das partidas, né? E o Linhares está com a dificuldade financeira. Mas o Adriel disse em primeira mão para a gente que ia dar uma cortada aí no futebol amador, focar no futebol profissional, né, Adriel? Sim. Você viu, né, o rapaz? Acabou de me ligar aqui, né? Pois é, domingo tem jogo de amador, mas enfim, eu vou continuar minha vida no profissional, né? Porque eu quero galgar algo melhor para a minha vida, né? Então, eu vou dar uma segurada agora no amador e vou focar mais no profissional. É, e se as comissões técnicas dos times adversários perceberem, o Adriel ganha mercado. Porque no jogo contra o Espírito Santo, os zagueiros sofreram. O Vitor, o gola à direita da Desportivo, sofreu com o Adriel, rapaz, na partida passada, né? Aprontou para cima dele e o cara se viu doido. Então, o pessoal deve estar olhando o Adriel aí, que está sendo realmente o grande destaque do Linha Gé. É a segunda vez que ele é escolhido. Olha, não tem prêmio essa semana, aquele almoço no restaurante Império, os brindes e tudo mais, porque é só em casa de vitória, Adriel. Fácil com que o time ganhe, Adriel. Mas eu concordo, eu concordo. Pois é, para ter premiação. Mas ele foi escolhido mesmo assim como destaque do jogo pela equipe esportiva do nosso Zé. Parabéns, Adriel. Valeu, Tom, obrigado. Espero que eu possa voltar aqui agora quando o Linhares conquista os três pontos, né? Porque o negócio de um ponto só não está dando certo, não. É, e quando terminar no futebol de campo, futebol americano, Detinha Zigoni contratando Adriel. Gente, valeu. Olha, mais esportes logo mais no Sim Notícias, às 19h. E amanhã, de 11h ao meio-dia, no Culturones Espaço, lá na Rádio Culturones. Um abraço para você. Tchau, tchau.